Em Morro Redondo, município da Zona Sul do Rio Grande do Sul, desde 2015, o roteiro turístico Morro de Amores oferece descanso e encanta seus visitantes com as belezas da região. Agora, famílias do município estão em fase de planejamento para compor uma rota orgânica ao roteiro turístico, agregando agricultura familiar, produção orgânica e cultura local. Música O roteiro turístico Morro de Amores existe desde 2015, ele começou a ser gestado em 2015, a partir da Emater, do Sebrae, da Prefeitura Municipal e uma gama de produtores e empreendedores que apostaram no turismo naquele momento. Começou com três produtores, três empreendimentos e aí foi se ampliando. Em 2021, então, surgiu a possibilidade de um novo projeto com mais 12 produtores, empreendedores, para compor o roteiro Morro de Amores. E a partir disso, então, veio a proposta de fazer essa rota orgânica, trazer para dentro do turismo, do roteiro turístico Morro de Amores, a agricultura familiar, a produção orgânica e a cultura desse local aqui da comunidade de Afonso Pena. Então, são cinco famílias daqui da comunidade que estão se organizando para desenvolver esse planejamento e ter mais esse componente aí dentro do roteiro turístico Morro de Amores. A história, então, da rota orgânica começa com a organização da comunidade em núcleos da própria Associação de Produtores Rurais do Morro Redondo, que tem um núcleo aqui no Afonso Pena. O grupo, quando começou a se reunir com a assessoria da Emater, entendeu que gostaria muito de trabalhar com a questão da agroecologia, de conhecer um pouco sobre a produção agroecológica. Então, nós começamos a trabalhar nessa perspectiva da produção ecológica e orgânica e, através disso, se conseguiu também uma certificação do mapa. Aqui temos a OCS Renascer. E, nesse período, veio a oportunidade, então, de ampliação do roteiro turístico Morro de Amores, que já é um roteiro consolidado aqui no município, para a gente conseguir, então, ampliar esse roteiro. E, como a gente já vinha trabalhando com esse grupo, surgiu a ideia, então, de se criar uma rota orgânica, já que eles todos, produtores orgânicos, estão localizados numa mesma estrada, facilitando com isso, então, o acesso turístico. A ideia da rota orgânica surgiu para compor o roteiro Morro de Amores. É um roteiro que fica aqui na cidade de Morro Redondo, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, a 50 quilômetros da cidade de Pelotas, e ela compõe a região da Costa Doce, que a gente designa como o extremo sul do Brasil. Nós temos aqui o intuito de fazer um turismo com base comunitária, isso é, usando as características do próprio lugar, tentando ao máximo não inventar o turismo, e sim mostrar o que nós temos aqui já de sabores e saberes. Em vista disso, que surgiu a proposta da gente fazer a rota orgânica, que nada mais é do que seis famílias, que elas ficam situadas numa rua, vamos dizer, mais ou menos dos seus três quilômetros, e que são agricultores familiares, aqui de Morro Redondo mesmo, e que todos têm os seus sabores e os seus saberes, como a gente disse. Então, com uma parceria através do SEBRAE, da Prefeitura, da EMATER, a gente está através de reuniões, de capacitações, fazendo com que essas pessoas, que muitas vezes não têm acesso a essas possibilidades, possam entender o seu sítio como um negócio, possam agregar valor ao seu produto, possam, através disso, ter uma qualidade de vida melhor, poder obter uma renda com mais qualidade, poder mostrar para o jovem que hoje morar no campo não é mais o mesmo modo. E a rota orgânica é essa ideia, é uma experiência onde as pessoas vão poder visitar esses seis empreendimentos, e com isso, poder fazer diversas visitações às propriedades, e ter experiências, como eu bem disse, tanto na parte da colheita, quanto na parte do trato animal, e que possa, enfim, entender realmente a história e a vida dos agricultores familiares, que resolveram ficar no campo, e não abandonar a sua propriedade. E aqui seria uma praça, que eu vou fazer na frente ali, que eu tenho um lugar, eu vou fazer uma praça na sombra, para se sentar. Sidney, da localidade Afonso Pena, é um dos produtores que vai fazer parte do roteiro. E agora, com esse projeto aí que está vindo da rota turística, a gente está com a esperança de receber gente em casa, visitantes, aonde possa a nossa produção conseguir vender mais fácil, com preço bom, e não precisa sair muito para longe, poder vender, não precisa fazer bico, de repente, com a rota turística, a gente vai, talvez pode ser uma boa, pode abrir vários caminhos para a pessoa. Maria das Dores, natural de Alagoas, está no Rio Grande do Sul há oito anos. Em sua propriedade, cujo nome ainda está em construção, pretende criar uma rota de turismo rural. A ideia da rota orgânica veio até pelo que a gente já trabalha com produtos orgânicos, certificado, que é o grupo de OCS, que já vem trabalhando, acho que há uns três anos, caminhando nessa dinâmica de produção orgânica. Então, a gente tem essa caminhada com todo esse cuidado, com toda a nossa alimentação, alimentação do nosso próximo, cuidado com a natureza, cuidado com os animais, então, com a família, isso tudo gerou essa ideia maravilhosa de uma rota orgânica. O grande desafio foi começar do zero e superar as dificuldades. A gente começou, nossa, os sonhos vão a mil, não é só um sonho. Vêm muitas ideias, vê o Maurício mostrando as possibilidades, e a gente, ao mesmo tempo, começou a entender que com o sonho também veio as dificuldades, porque não está lidando com pessoas de estruturas ricas. Nós somos pessoas humildes, então, a dificuldade veio aí no momento. Então, para ter uma visitação na sua propriedade, você tem que estar com ela, no mínimo, organizada, ter uma organização, e para isso tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter um dinheiro, tem que investir, e isso pesou muito na nossa rota, porque se trata de agricultores, se trata de pessoas humildes. Não é pessoas que já têm o dinheiro acumulado, não, estão trabalhando para sobreviver, para se manter, e isso é um grande desafio. Mas é muito grandioso e é muito maravilhoso trabalhar, porque é a nossa verdade, é a verdade do agricultor, é aquilo ali, puros e limpos. Você não vai ver grandiosidade, mas você vai ver humildade, vai ver uma dedicação, vai ver muito tempo investido num produto, que você pode ir lá no supermercado e comprar um mesmo, mas não vai ser o mesmo, porque a nossa produção é diferenciada. Vai ser muito amor, vai ser mão na terra, vai ser você curtir o nosso fundo das casas, curtir o mato, curtir uma brisa, curtir um arroio. Então, eu espero, assim, muito, 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 que dê tudo muito certo para todo mundo.